E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um filme que se chama O Castelo do Céu, também do Hayao Miyazaki. Se liga no vídeo aí! E aí, todo mundo de quarentena, aproveitando esse tempo, entre aspas, livre, né? Pra fazer o quê? Aproveita e lê meu livro. Aproveita que tá em casa, encomenda A Filha do Oeste na Amazon e vai ler, cara. Um livro bom pra passar o tempo, vai te divertir. E a vantagem é que o livro tá disponível em e-book, tá em promoção. Então você pode baixar e você não vai nem encostar em nada, não tem perigo de ninguém manipular o seu livro e te passar coronavírus através da encomenda, certo? Você só ordena lá o e-book e consegue ler. Mas, voltando a falar aqui, voltando ao assunto, voltando à vaca fria, vamos falar então sobre o filme do Hayao Miyazaki, que chama O Castelo no Céu. Em japonês eu não sei exatamente o nome, mas eu sei que ele fala, tem Laputa o nome. Uma das partes do nome em japonês é Laputa. Que é o nome do castelo que fica no céu, que é uma cidade que chama Laputa. O filme se passa num ponto indeterminado, mas acredita-se que mais ou menos no início do século XX. Você pode ver mais ou menos pelos modelos dos carros, que são bem antigos, os aviões são antigos, principalmente dirigíveis, né? Então ele tenta colocar o filme ali mais ou menos no início do século XX. Obviamente é um filme fictício, mas como eu falei, o Hayao Miyazaki, você sempre tem várias leituras que você pode fazer dele. O filme se passa quando um minerador, um garotinho que ele é minerador, encontra uma menininha que literalmente caiu do céu. Essa menina cai e eles vão investigar a história dessa menina, enfim. E obviamente eles vão encontrar um castelo no céu, que chama Laputa. E nesse filme do Castelo no Céu, o que eu acho mais interessante é que o Hayao Miyazaki conseguiu colocar uma ingenuidade muito grande, ao mesmo tempo que ele coloca uma intimidade muito grande no relacionamento dos dois personagens principais, o Vazu e a Chita. O Castelo no Céu, pra mim, é o filme que tem a melhor química entre os dois personagens principais. Eu sou simplesmente apaixonado pelo relacionamento do Vazu e da Chita. Eu acho muito bonitinho, eu acho que eles são crianças, então é um relacionamento ingênuo e ao mesmo tempo muito profundo. E o Hayao Miyazaki consegue fazer isso com muita frequência. Ele consegue caracterizar muito bem os personagens dele, então a minha parte preferida do Castelo no Céu é o relacionamento entre o Vazu e a Chita. E eu acho que é o relacionamento entre os personagens principais dos filmes dele que fica mais interessante. Pra mim, esse é o ponto forte do filme. Outra coisa que ele coloca é porque você vai ver que o Pazu e a Chita são perseguidos por piratas. Piratas aéreos, né? Mais uma vez, ele usa essa coisa dos piratas aéreos. Vai ver ao longo dos filmes do Hayao Miyazaki, você vai perceber que ele é apaixonado por aviação. Tem porco-rosso, tem Laputa, depois ele faz, lá pra frente ele faz um outro filme que é sobre o criador do Mitsubishi Zero. Enfim, ele é apaixonado por aviação. Sem dar muito spoiler aqui, mas o mais interessante é que os antagonistas não são sempre muito claros nos filmes do Hayao Miyazaki. E assim como não são na vida. Se você pensar na sua vida mesmo, quantas pessoas às vezes você não gostava e acaba começando a gostar depois. Às vezes você acha que o cara era um idiota, depois vai conhecer ele melhor, ele não é também. Eu acho que ele consegue transmitir um pouco dessa realidade pros filmes dele. Ele consegue transmitir essa dualidade do homem, em alguns casos a pessoa pode ser considerada ruim, em outros casos a pessoa pode ser considerada boa. Então eu acho isso muito bacana, em todos os filmes ele está presente e no Laputa também está presente, no Castelo no Céu também está presente. O interessante é que ele inspirou a obra dele, o Castelo no Céu, é inspirado num livro do Jonathan Swift, que é As Viagens de Gulliver. Você provavelmente já ouviu falar desse livro, tem um filme com o Jack Black, que é baseado no livro As Viagens de Gulliver. Obviamente tem outros filmes, tem um filme bem antigo também, que é inclusive mais fiel ao livro, que chama As Viagens de Gulliver, que também é baseado no livro do Jonathan Swift. E o que é interessante é o seguinte, das Viagens de Gulliver a maior parte das pessoas conhece Lilliput, que é o que? Onde tem aquelas pessoas pequenininhas, os seres humanos, só que com cerca de 15 centímetros. Só que no livro não é só isso, o livro é muito extenso e é um livro muito interessante, é um livro satírico. O Jonathan Swift usa os países fantásticos dele para satirizar os costumes do Reino Unido. Para quem não sabe ele é irlandês, o Jonathan Swift é irlandês. Então ele escreveu o livro mais ou menos em 1726 e em 1735 esse livro foi alterado. Além de Lilliput, tem a segunda viagem, que ele vai para Robtingnag, eu não sei como é que pronuncia, o nome vai estar escrito aqui. É um nome muito difícil de falar, não tenho a menor ideia de como é que fala. Onde ele encontra os gigantes, homens com 22 metros. Depois ele vai para outro país, que é Laputa, onde ele de fato encontra uma cidade que ficava acima da terra por causa de propriedades eletromagnéticas. E a última viagem dele, de Gulliver, a quarta viagem, ele vai para um país que chama Hohenz, eu gosto assim, Hohenz, está escrito aqui também, eu não sei pronunciar. Onde os cavalos são os seres dominantes, os cavalos são os seres mais inteligentes, enquanto os humanos são criaturas totalmente execráveis. Enfim, o Gulliver consegue viver entre os cavalos por um tempo, que são os seres mais civilizados, mas depois acaba tendo que voltar para o país dele e vira um recluso. O interessante do Jonathan Swift é que é como se fosse um viajante que conhece todas as facetas da humanidade, depois de conhecer tudo que a humanidade pode oferecer, ele opta por não ficar perto dos humanos, ele opta por ser um ermitão, um recluso. É uma coisa que faz a gente pensar. Se você for pegar a rigor, o Castelo no Céu também mostra o quanto os seres humanos podem ser bons e o quanto os seres humanos podem ser cruéis. Laputa era uma civilização muito avançada e a cidade deles é abandonada pelos próprios moradores de Laputa, porque eles acabam desenvolvendo muito a parte... Enfim, eu não vou dar mais spoiler aqui. Se eu falar mais eu vou acabar dando muito spoiler, mas vejam o filme, ele está disponível no Netflix. Vejam com seus filhos, apresentem o mundo dos animes para os seus filhos, tenho certeza que eles vão gostar. Apresente para os seus amigos, é um filme que, como eu falei com o Hayao Miyazaki, ele tem vários níveis de leitura, qualquer idade pode gostar do filme. Então, você pode ver com o seu filho que o seu filho vai entender uma coisa e você vai conseguir entender um pouquinho mais profundo. Especialmente se você acompanhar meu canal, onde eu dou essas dicas maravilhosas, né? Show! Espero que vocês gostem do filme, vejam, me falem o que vocês acharam. Um abraço a todos, tudo de bom! Tchau!